Presidente, senhoras senadores, senhores senadores, estamos aqui hoje nesta sessão extraordinária para decidir sobre a pronúncia da senhora Presidenta da República Dilma Rousseff por crime de responsabilidade. Na realidade, decidir se a senhora Presidente deve ir a julgamento por esta Casa, por ter editado decretos suplementares sem autorização do Congresso Nacional, descumprindo a meta fiscal vigente e pela operação de crédito ilegal com o Banco Público, no caso Banco do Brasil, na equalização dos juros do Plano Safra no ano de 2015. Trata-se de um processo de impeachment, a natureza jurídica está muito clara, trata-se de um processo jurídico político, tem feição política, tem julgamento político, tem decisão política, claro que observados os preceitos constitucionais, claro que observada a legislação brasileira está sendo. O rito, o procedimento, os pressupostos processuais foram observados. Participei de todas as reuniões da Comissão Especial do Impeachment, foram mais de 30, 13 mil páginas é o que consta no processo, foram ouvidas 44 testemunhas, 38 só da defesa. Foi dado-se o prazo para as alegações finais. Tivemos um parecer que é irretocável, que deixou muito claro a caracterização do crime de responsabilidade nos dois fatos elencados. Foi dado à senhora Presidente da República o mais amplo direito à defesa, o mais amplo direito ao contraditório. Sim, o devido processo legal foi observado. Golpe, golpe numa democracia forte e consolidada, com instituições funcionando normalmente, tendo como instância recursal, vigiando, controlando como deve ser cada ato do parlamentar daquela comissão, o mais alto, a mais alta corte suprema deste país, que é o Supremo Tribunal Federal, que a todo momento decidia, nas questões que eram levadas àquela corte, golpe? Não. Isso se chama democracia. Democracia como foi democracia no passado. A tentativa de processo de impeachment contra o ex-presidente Itamar, contra o ex-presidente Fernando Collor, contra o ex-presidente Fernando Henrique. Quero deixar claro a minha conclusão. Depois de mais de 200 horas, tenho a mesma conclusão que tinha na admissibilidade. Os fatos existiram, os decretos e as pedaladas. A autoria se faz presente da senhora Presidente da República, por ação e por omissão dolosa. Mas esses atos foram ilegais. Estão enquadrados em crime de responsabilidade. É o que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal. É o que diz a Lei Orçamentária de 2015. É o que está amplamente, expressamente, preceituado na Constituição Federal e na Lei 1079, de 1950. O ano de julgamento é 2015. Mas não é possível entender esse processo sem olharmos para trás e entendermos por que chegamos a esse descontrole fiscal. Por que chegamos a essa irresponsabilidade que quase quebrou aquela que foi a quinta maior potência do mundo. Os três decretos parecem pequenos. 1 bilhão e 700 milhões de reais, mas pedaladas de 10 bilhões referentes ao Plano Safra? Não, senhoras e senhores. Isto é apenas a ponta do iceberg. E não são apenas fatosinhos como se apresentou na comissão. Ponta do iceberg, que tem lá atrás o início, as manobras fiscais, a contabilidade criativa, a maquiagem fiscal, em 2009. Ali, mostramos para o mundo e para o brasileiro um Brasil irreal. A meta fiscal era inflada. Temos muito dinheiro, podemos continuar na gastança, gastando acima do aumento da receita. E gasta-se, e gasta-se, e gasta-se. A chegar a um ponto de ter que se fazer maquiagens e manobras fiscais. Só com a Petrobras, em 2010, foram 31 bilhões em transação para maquiar o resultado primário. Em 2012, chegou a 12 bilhões de reais. A maquiagem chega um determinado momento que não foi suficiente para cobrir o rombo. Inicia-se 2013 com as chamadas pedaladas fiscais, que nada mais são do que os atrasos constantes de pagamento do que devia para os seus bancos públicos. Caixa Econômica, Banco do Brasil, BNDES e até com fundo de garantia. E não foram meros atrasos de alguns meses. Chegou-se a até três anos, numa caracterização clara, que se trata de operação de crédito. O que é ilegal porque é o que diz a lei de responsabilidade fiscal. O que é ilegal porque é o que diz a Constituição. O que é ilegal porque não pode a União pegar emprestado de entidade que controla. Por tudo isso, chegou-se a conta em 2015 de pedaladas fiscais na ordem de 50 bilhões ou mais de 50 bilhões de reais. Eis aí o primeiro crime de responsabilidade da senhora Presidente da República. Mas, em 2013, 14 e 15, com essas manobras, maquiagem de um lado e pedaladas de outro, chega 2015 o exercício em questão, além das pedaladas. Sabedora que nós não estávamos mais cumprindo o resultado primário, que já tínhamos um déficit no meio do ano de menos 2,8 bilhões, quando a meta fiscal vigente era de 55, a senhora Presidente da República baixa decretos suplementares sem autorização dessa casa para continuar gastando. Ah, mas os decretos envolvem recursos para a educação. Ótimo, baixe os decretos, mas corte as despesas extras, supérfluas, ministérios, cargos comissionados, corte o custeio para continuar investindo. Não fez. Não fez porque não quis. E aí, não se trata apenas de ação ou de omissão. Aí está caracterizado o dolo, embora não precisamos de dolo nesse processo, porque isso aqui não é improbidade administrativa, é processo de impeachment. Há uma ordem cronológica no parecer do senador Anastasia, que é irrefutável. Dia 22 de julho, ela manda uma mensagem para essa casa já dizendo que não ia cumprir a meta fiscal. Cinco dias depois, sem aprovação do projeto nesta casa, ela baixa os decretos, segundo crime de responsabilidade cometido. Não havia saída. A Presidente da República não tinha outra saída. Tinha. Tinha que contingenciar. Tinha que cortar gastos na ordem de 50 bilhões de reais e não fez. Por tudo isso, senhoras e senhores, por essa política de governo que inflamou, inflacionou e que ampliou de forma irreal a meta fiscal para continuar gastando e iludindo a população. É que eu voto sim favorável à pronúncia da senhora Presidente da República. Voto pelo conjunto da obra. Voto sim, porque esse é um julgamento político e eu tenho o direito de fazê-lo. Mas porque está mais do que caracterizado, os dois crimes de responsabilidade estão mais do que caracterizados nos dois fatos apresentados. As manobras fiscais, a maquiagem e a contabilidade criativa, as pedaladas, os decretos suplementares e o fato de ter mentido à população brasileira mostrando um Brasil que não mais existia. Tudo isso levou ao desequilíbrio gigantesco das contas públicas. A credibilidade do governo ruiu. Empresários, investidores, comerciantes pisaram no freio. Todo mundo parou. As receitas caíram, inclusive dos estados e dos municípios, que não tendo mais o que fazer, estão na insolvência. Tudo isso teve um resultado. PIB negativo por três anos consecutivos. A queda brusca da atividade econômica levou empresários e comerciantes a levar cidadãos para o desemprego. Doze milhões de desempregados é um recorde. Além disso, alguns tiveram que renegociar salários. Baixou-se a renda do trabalhador brasileiro. Tudo isso está aliado a uma política de leniência com a inflação e, consequentemente, juros altos. Faz com que nós tenhamos hoje e tenhamos trazido hoje para a vida de 200 milhões de brasileiros a maior crise política, a maior crise econômica e a maior crise social da história desse país. É por tudo isso que eu entendo que a Presidente da República tem que ir a julgamento. Muito obrigada, Sr. Presidente.